Dança, meu amor Minha orquestra maravilha Minha canção, meu poema, minha trova O teu amor tem a luz da lua nova Tão reluzente, recente lá no céu Feito bordado na copa do meu chapéu Milhões de estrelas brilhando pra lua cheia Com um grão de areia refletindo em teu olhar E a beleza, o facinho desse instante São os teus olhos ao chorar no aminguante Surpresa fácil desse amor em um arado Sou tua rima, teu poeta apaixonado Um mandarilho que nesta cidade lua Acende a noite aos clares do boi da lua Surpresa fácil desse amor em um arado Sou tua rima, teu poeta apaixonado Um mandarilho que nesta cidade lua Acende a noite aos clares do boi da lua Vem pra cá pros meus braços, vem cá Vem sentir meu calor Eu te dou meu carinho Tu me dá teu amor Vem pra cá pros meus braços, vem cá Vem sentir meu calor Eu te dou meu carinho Tu me dá teu amor Tance minhas índias Minha vaqueirada show Minha canção, meu poema, minha trova O teu amor tem a luz da lua nova Tão reluzente, crescente lá no céu Feito bordado na copa do meu chapéu Milhões de estrelas brilhando pra lua cheia Com grande areia refletida em teu olhar E a beleza, o facinho desse instante São os teus olhos ao chorar no aminguante Sou presa fácil desse amor Em um arado Sou tua rima, teu poeta apaixonado Um mandarilho que nesta cidade lua Acende a noite aos clares do boi da lua Sou presa fácil desse amor Em um arado Sou tua rima, teu poeta apaixonado Um mandarilho que nesta cidade lua Acende a noite aos clares do boi da lua Vem pra cá pros meus braços, vem cá Vem sentir meu calor Eu te dou meu carinho Tu me dá teu amor Vem pra cá pros meus braços, vem cá Vem pra cá pros meus braços, vem cá Vem sentir meu calor Eu te dou meu carinho, tu me dá teu amor Vem pra cá pros meus braços, vem cá, vem sentir meu calor Eu te dou meu carinho, tu me dá teu amor Esse é meu boi da lua, minha percussão, show! Vip, vip, meu boi! Vip, vip, meu boi!